Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do Dicas Visuais. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Diego Rangel e eu quero pegar na sua mão e destravar a sua criatividade através do design. Você deixa? Então já quero te convidar a você pegar o seu dedo e tacar aí no curtir e também se inscrever no canal para que você tenha, então, mais Dicas Visuais e o YouTube conseguir entregar mais vídeos meus para você. Beleza? No tutorial de hoje eu quero fazer, então, uma atualização de um dos vídeos mais vistos aqui no meu canal onde eu já falei sobre cor dourada no Canva. E lá, muitas das dúvidas que as pessoas têm é sobre como aplicar a cor em fontes e também a cor rosê. Também eu vou mostrar isso aqui no vídeo de hoje e também eu vou mostrar como que nós vamos criar essa cor dourada e aplicá-la também no Figma. Se você ainda não conhece o Figma, ele é um programa também online e gratuito que você consegue fazer coisas mais avançadas criando do zero. Então, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar tanto no Canva quanto no Figma. Se você não conhece Figma, eu vou deixar aqui, aqui abaixo na descrição, uma lista completa, sequencial, para você, então, destravar no Figma o meu guia completo que eu já ensinei Figma aqui para a galera, que eu tenho certeza que você vai, pum, se surpreender com esse novo programa. Beleza? Vamos, então, lá para o tutorial. Muito bem, então, como eu já falei, eu tenho aqui já um vídeo de abril de 2020, como criar cor dourada no Canva, tá? Então, se você vir aqui no meu canal, digitar dourada, eu também vou deixar o link na descrição, você vai acessar esse vídeo, onde eu já tenho a instrução básica aqui e que continua permanecendo. Porém, quase um ano e meio depois, né, eu fui dar uma olhada nos comentários, pessoal elogiando a aula e tal, mas tiveram aqui algumas dúvidas em relação tanto a questão de fontes, né, teve gente que pediu a questão de fontes, ó, como eu posso usar esse dourado como fonte, né, então, eu vou explicar aqui agora também, e também teve gente querendo fazer o efeito rosé gold, né, acho que, deixa eu ver, procurar aqui, rosé gold, ó, quero aprender a fazer rosé gold, tá? Então, eu vou ensinar essa aqui agora também, é uma evolução desse vídeo, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, porque eu não vou repetir aquilo que já está valendo aqui nesse vídeo, tá? Então, eu abri aqui um documento do Canva, a questão sobre a fonte dourada no Canva, como eu falo naquele vídeo, né, se eu vim aqui e digitar, sei lá, a minha fonte, ó, minha fonte, acontece o seguinte, né, como eu falo naquele vídeo, não existe cor dourada na natureza, a cor é uma cor sólida, tá vendo? É cor, sim, é chapado, o dourado ali é uma textura, né, é algo que é uma combinação de várias e várias cores, como nós vamos aprender a fazer aqui no Figma, isso aqui é uma variação de cores que dá a entender no nosso cérebro, baseado nas referências que nós já vimos ao longo da vida, que isso aqui parece dourado, então, isso daqui, por exemplo, é só uma cor amarela mais próximo ali do dourado, né? A questão de fonte dourada aqui dentro do Canva, você tem que vir aqui em elementos, e aqui em elementos você vai vir aqui em quadros, ó, rola para baixo, quadros, e aí os quadros, né, são aquilo, é aquilo que eu já expliquei na outra aula, é aquilo que você consegue, então, puxar, então, algo aqui, vou vir aqui, vou estar gold, ó, como já foi ensinado naquela aula dos elementos ali, ó, eu posso puxar, então, uma textura dourada para cá. Então, basicamente, você teria que montar a sua palavra, então, vamos supor que eu queira escrever aqui a palavra amor, certo? Então, eu vou voltar aqui em elementos, vou rolar aqui para quadros, e aqui rolando para baixo, né, agora os quadros, tem uma infinidade de quadros aqui, tem muita coisa, e não tem somente essa fonte, essa aqui é a principal, a mais robusta, vamos dizer assim, mas temos também outros quadros aqui com outros estilos de fonte, ó, um Z mais puxado, um Z serifado, outros estilos aqui. Então, vamos supor que eu gostei desse daqui, né, dessa letra O e tal, ó, eu quero trabalhar com essa daqui. Essa O aqui é diferente desse A, né, então, esse A aqui eu vou tirar, e vamos supor que eu queira achar as mesmas fontes, né, porque o campo acaba não organizando direito isso daqui. Então, eu clico aqui nas três bolinhas, e ele vai me dar aqui, ó, olha o nome da fonte aqui, abril Fat Face, tá vendo? Letter Frame, ó, se eu clicar aqui em Letter Frame, ele vai me dar aqui, ó, alguns outros estilos de frame aqui que eu posso, aqui, por exemplo, é uma fonte solta, né, que eu só consigo mudar a cor aqui, mas Letter Frame não é o melhor. Então, vou, ah, vou, vou apertar aqui no O. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu voltar aqui para os quadros, rolar lá pra baixo, selecionar novamente o O e clicar na fonte ali, abrir o Fat Face. Diego, como é que eu identifico o nome das fontes? Clicando e fuçando, não tem outra alternativa, tá? Cada fonte vai ter, é, algo nesse sentido. Então, aqui, ó, abri o Fat Face Letter, ó, você pode clicar aqui, ou então eu abri o Fat Face e ele vai abrir, né, outras fontes, outros estilos, assim, ó. Então, aqui, letra A, ó, A, deixa eu ver se eu acho a letra M, deixa eu vir aqui em Fotos, não, Figuras, ó, Figuras já vai me dar algo mais interessante. Ó, M e letra R. Cadê, cadê, cadê? Letra R. Aqui, R, tá? Então, colocado aqui, vou selecionar todo mundo, diminuir eles proporcionalmente, ó, Amor, R, M, A. E é assim, bom, basicamente, se você quiser escrever uma frase inteira, ou quiser colocar a sua fonte, é, a sua fonte dourada, a gente vai ver, eu vou te mostrar como é que a gente pode fazer isso aqui, exportando a fonte aqui do Canva, e levando para o Figma, para apresentar, para criar, né, a cor dourada aqui dentro, para depois você colocar. Infelizmente, o Canva ainda não tem, no momento da gravação desse vídeo, a questão de máscaras, né, que é o que eu vou te mostrar aqui, ó. Então, vou tentar deixar o máximo parecido aqui, e aqui agora em elementos, vou clicar aqui em Gold, né, aliás, pesquisar Gold de novo, clicar aqui em fotos, e, ó, posso pegar aqui a textura aqui, ó, clicar duas vezes, vou fazer o seguinte, vou botar a textura até o final, aqui, ó, tá vendo? Puxar aqui, porque agora eu vou padronizar o M, O e o R também da mesma coisa aqui, para dar uma mesma, uma mesma noção que vai parecer que eles estão na mesma, foi aplicada uma máscarazinha, né, uma textura de cor igual, tá? Então, ó, tem esse parâmetro aqui, M, o O, clico aqui também, coloco aqui, aqui também, e, por último, o R, tá? Você pode selecionar outra textura, pode pegar lá do Google, por exemplo, como a gente vai ver já já, tá? Tá aí, ó, amor, se for o caso, eu posso pegar até mesmo outro objeto aqui, criar aqueles efeitos que eu acabei demonstrando no outro vídeo, né, ó, dourando aqui, vou pintar aqui de preto para dar um contraste, aí, dar um contrastezão bacana, botar a letra C, para criar um círculo, pintar ele de branco, e botar aqui por detrás, assim, ó, tá? Criando mais profundidade e tal. Enfim, é assim que você vai fazer o dourado, tá? A mesma coisa seria, então, com o Rosé Gold, para quem perguntou aqui sobre o Rosé Gold, é, bom, basicamente é isso aqui, basta você clicar aqui, né, e botar Rosé Gold. Bom, Rosé Gold é esse, esse estilo rosado, é, dourado, né, nesse, nesse formato aqui. Então, a mesma coisa, eu dupliquei aqui, ó, vou colocar aqui agora, este aqui, clico aqui, deixa eu dar uma, vou tentar colocar aqui dentro desse quadrado, como um parâmetro, para eu poder ter a mesma questão de textura, ó, dentro do quadradinho aqui, no caso, se você não sabe habilitar esse quadrado de margem, vem aqui em cima em arquivo, e mostrar margens, porque aí ele vai criar aí uma margem, para você não ultrapassar, né, e não cometer uma gafe de design aí, tá, você pode seguir o meu padrão, ou se você quiser, você vai clicando, arrastando e vai deixando, né, do jeito que você quiser, aí, vai puxando, vai criando essa ideia texturizada. A mesma coisa é aqui, ó, tem o dourado também, então, se você quiser misturar o rosé gold com dourado, ó, vou só botar gold aqui, ó, fotos, e vou colocar, por exemplo, isso daqui, de fundo assim, ó, deixa eu pegar aqui, esse círculo, tá aqui, opa, só cuidado para não arrastar para cima, né, aqui, eu particularmente acho muito brega, ok, mas, há quem goste, ó, botar aqui, ctrl G para agrupar eles, colocar aqui, e pronto, ó, já ficou um pouco mais interessante, ok, então, isso a gente, a gente falou aqui agora, sobre a fonte dourada também, né, e a questão aqui do rosé gold, outra questão que aí, avançou bastante, dessa aula, gravada aqui em abril de 2020, para agora, foram a questão dos templates, né, o campo aumentou muito a quantidade de templates aqui, onde você pode pesquisar gold, né, gold, e vamos ter aqui vários templates que tem a ver com o dourado, com o tema do dourado, olha esse daqui, por exemplo, aqui você vê que a fonte, ela não é dourada, mas ela vai ter as características de cor dourada, o dourado, ele está aqui nessa texturazinha dos raios aqui e tal, e tem uma sacada bacana nesse, nesse template, é o que eu sempre digo aí para meus alunos, abram os templates do campo, para vocês verem como que as pessoas criaram aqui, os efeitos, as ilusões, as composições, né, você não precisa ficar usando o template do campo, mas dá uma olhada em como a galera fez, porque por exemplo, olha esse aqui, esse daqui, tem uma fonte aqui, e alguém colocou um círculo texturizado por cima, só para vazar a questão da fonte, então isso aqui é interessante de você, poxa, então dá para fazer isso, vou usar isso no próximo design, no próximo, numa próxima imagem, né, que aí se fosse assim, ficaria assim, dá para ler? Dá, mas, né, é melhor criar então um espaço meio que negativo aqui, ok? Então, aqui por exemplo, é um elemento dourado, né, então você pode talvez pegar esse elemento dourado, e quem sabe, por que não, trazer para cá, ora, posso criar aqui, ó, olha, olha a ilusão agora, do que eu acabei de falar, olha aqui, tem aqui um círculo branco, que eu vou criar aqui um círculo preto, e assim eu consigo fazer, ó, com que o MO, né, no caso o amor todo, vai estar brilhando, né, mas deixa eu selecionar isso aqui de fundo, ó, então, peguei a mesma ideia daqui, e coloquei, e trouxe para cá, para o meu layout, para o meu design, ok? Se o caso, dá para eu pegar aqui outras atribuições aqui de dourado, olha aqui, né, dou uma duplicada, botar aqui, inverter, inverter verticalmente, botar aqui, editar imagem, vir em ajustar, e aumentar o desfoque, olha aí, já consigo dar uma desfocada aqui por cima, botar aqui, colocar aqui também por cima da fonte, vir aqui em editar imagem, ajustar, e desfocar, certo? Que é esse efeito meio, de profundidade aqui, tá, beleza? Beleza? Então, assim que a gente vê, né, essa questão do, como utilizar os templates, como utilizar, então, os elementos, né, reforço mais uma vez de você dar uma olhada nesse vídeo aqui, porque tem muita coisa que eu acabo te ensinando aqui, vários outros layouts, como você baixa a imagem, como você cria, então, as suas próprias composições aqui, e agora eu quero mostrar para você, né, o seguinte, tá, como é que eu faço, então, Diego, para, por exemplo, pegar isso daqui, uma coisa personalizada, ou então, se for o caso, eu posso pegar aqui, o próprio template do Canva, ah, eu adorei isso daqui, mas eu queria que isso aqui fosse dourado, ou que tivesse uma textura, aqui no Canva eu não consigo, né, o máximo que eu consigo aqui é pintar com as cores, certo? Ok, eu até prefiro que seja assim, do que ficar um negócio todo douradão e tal, mas, como é que eu faria isso daqui? Bom, se for o caso de você utilizar uma composição como essa, você foi lá, né, colocou aqui umas fontes, colocou aqui uns elementos e tal, e você quer que isso aqui tudo fique dourado. Bom, vou duplicar aqui, só para manter, né, a composição original, para que a gente consiga mexer aqui sem alterar o que a gente já deixou como pronto aqui, tá? Clicar aqui na imagem embaixo e dar um delete. Eu quero exportar apenas isso daqui como PNG fundo transparente, né, então, basta eu pegar aqui essa página 6, que no meu caso, no meu arquivo é a página 6, clicar aqui em baixar, selecionar PNG, fundo transparente, e todas as páginas não, quero salvar apenas a página 6, e pronto, e baixar, tá? No que nesse caso eu estou utilizando o Canva Pro, que me permite fazer, então, o download em fundo transparente, ok? Bom, feito isso, vamos então agora para o Figma. Convite rápido para você que quer estudar design de graça, eu fiz então aqui o Visual Flix, que é a minha plataforma gratuita para te ensinar design de verdade. O Visual Flix nada mais é do que um site, onde eu organizo por categorias e também por temas, todos os meus vídeos e conteúdos aqui. Às vezes você quer estudar sobre web design, mas fica perdido aqui no YouTube. Bom, lá no Visual Flix eu já organizei para você, você quer estudar sobre logomarca, sobre identidade visual, sobre como começar no design, eu já fiz uma série de aulas, não só vídeos curtos, como também lives mais longas, mais profundas, aquele tipo de conteúdo que você só pega ali no detalhe, eu tenho mais de 13 anos de experiência, eu tenho certeza que você quer aprender como profissional de longo prazo, certo? Então, eu convido a você entrar aí no Visual Flix, o link está na descrição, mas também você pode acessar, ó, www.visualflix.com.br, lá você só deixa o seu e-mail, e depois recebe todo o meu conteúdo de graça aí para você. Beleza? Vamos voltar ao vídeo. Que é o Figma que vai dar, então, essa condição para a gente. Se você não conhece o Figma, se você não sabe o que é, para que existe, o porquê que você vai usar o Figma e não o Canva, apesar de eu sempre falar, né? Por que não usar os dois? Para de ser estúpido. Você não fique refém de uma plataforma só. O Canva é muito incrível, faz muitas coisas que o Figma não faz. E o Figma é muito incrível, que também faz várias coisas que o Canva não faz. Para você saber mais sobre isso, recomendo você ir aí na descrição, ou acessar aqui nas minhas playlists, minhas listas de vídeo, e que você consegue aqui, vir aqui na playlist de Figma, ver playlist completa, e você vai ter aqui, eu já fiz uma aula inteira de três horas sobre vantagens e desvantagens do Canva e do Figma. Eu já fiz um tutorial inteiro, uma aula completa, um curso online gratuito sobre Figma para iniciantes, o guia completo. Eu já fiz a recriação de postos no Figma ao vivo. Então, assim, não tem desculpa para não estudar, não tem desculpa para não entender, tá? Então, aqui, eu já vou ir direto ao ponto daquilo que nós estamos falando neste vídeo agora, ok? Para você que quiser estudar, basta entrar aqui, se inscrever no canal, curtir, e maratonar os meus conteúdos aqui gratuitos, ok? A parte mais difícil, eu já fiz para você. Agora, senta a bunda na cadeira e estuda. Bom, seguinte, antes de a gente pegar a questão do Canva, lá que a gente portou e tal, quero te mostrar como é que aqui no Figma, a gente consegue, né, criar esses efeitos de dourado aqui, né? Então, aqui eu tenho um retângulo, certo? E nesse retângulo, eu tenho aqui apenas uma, ao invés de ser uma cor sólida, é um degradê linear, tá? Poderia ser radial, por exemplo, né? Mas é um degradê linear, onde eu fui colocando, quer ver? Deixa eu criar aqui mais uma vez, vou apertar aqui letra F, para criar um novo frame aqui abaixo, e vou, agora, ao invés de ser o retângulo, vou fazer com um círculo, letra O, para criar uma elipse, boto aqui, centralizo aqui ao meio, ao centro, aqui, no fio, na cor, boto sólido para alinear, e aqui, agora, eu começo o quê? Deixa eu só pegar esse último aqui, aumentar a transparência, nesse aqui de cima, eu coloco já uma cor, já meio amarelo, laranjado, aqui, eu já vou colocar mais amarelado, no meio deles, eu começo agora, a brincar um pouco com, o conceito, das texturas, vamos dizer assim, certo? Da colorização diferente, ó, pegar aqui uma cor mais escura, tá? Então, aqui simula, certo? Simula, o conceito do dourado, não quer dizer que isso aqui é um dourado, já esse outro aqui, eu fui lá no Google, certo? Você entra aqui no Google, clica aqui em Google Imagens, e você vai pesquisar o quê? textura, gold de dourado, né, em inglês, texture, então, por que que eu pesquiso sempre em inglês? Porque eu tenho um acervo, um acesso mundial, se eu for só botar assim, textura dourado, vai vir muito coisa, é, muito pequeno, né, a quantidade de pessoas que pesquisam em português, é inferiormente menor, do que a quantidade de pessoas que pesquisam em inglês, tá? Então, utiliza aí o Google Tradutor, para te ajudar. Bom, e aí eu tenho, né, vários aqui no Google, algumas são de sites licenciados, como por exemplo a Stock, então não dá para você utilizar, se for o caso, você copia e cola, mas aí possua conta e risco. Bom, ou então você pode ir lá no Freepeek, por exemplo, que é, né, um banco de imagens, que permite que você coloque coisas gratuitas e tal, aqui por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver, ó, esse daqui eu acho que dá para baixar, então eu tenho essa textura aqui, clicar em download, free download, e está aí a nossa textura baixada, Aqui no Figma, então, isso aqui é uma imagem, é uma imagem, tá? Se for ver, aqui, ó, quantidade de textura, tem isso aqui, recriar isso daqui, aqui no Figma, ou qualquer outro programa de vetor, até dá, mas é um trabalho desnecessário, e um pouco estúpido, porque já tem texturas, e é isso para que serve as texturas, tá? Então, se for o caso, vou puxar aqui, ou clicar aqui em cima, nas opções de elementos, place imagem, e eu tenho aqui, dentro do meu vídeo, o dourado, e eu tenho aqui, o que eu acabei de baixar aí, do Freepeek, tá? Uma imagem de altíssima resolução, ó, clico aqui, ó, altíssima resolução, e que já me dá essa ideia, do dourado, ok? Certo? Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? Eu te mostrei como é que a gente cria aqui, no caso do próprio, do próprio degradê no Figma, posso, meu ver ele, posso voltar para radial, por exemplo, radial, tá vendo? Então, eu consigo mexer aqui, se for o caso angular, ó, criar um efeito meio, meio metálico, tá vendo? E se for o caso também, eu posso clicar no próprio elemento, e vir aqui nos efeitos, lá, efeitos, clico aqui, venho aqui agora, mudo de Drop Shadow para Layer Blur, e clico no solzinho aqui, né, para mexer nas configurações, eu vou aumentar o Blur aqui para 200, tá? Você vai ver que ele vai dar um desfoque, né, e já vai deixar mais suave a minha transição aqui, a mesma coisa eu poderia colocar aqui neste disco, se for o caso, se eu quiser, ou então deixar essa coisa metálica aqui, e aí, se eu quiser atribuir ou mudar um pouco a cor, basta eu vir, né, e começar a mudar aqui neste sentido, o meu objeto aqui, beleza? Bom, em relação às texturas, eu posso, né, baixar texturas, tenho os próprios plugins, né, do próprio Figma, para acessar banco demais, mas, vou correr aqui para o vídeo não ficar tão longo, e eu quero mostrar agora a questão da máscara dentro do Figma, né, que a gente vai trazer, então, aquela, isso aqui que nós fizemos aqui no Canva, deixa eu pintar aqui de preto só para a gente lembrar, ó, nós baixamos aqui como fundo transparente, e eu quero mostrar como é que a gente faz a máscara aqui dentro, né, o que é a máscara? A máscara nada mais é do que isto daqui entrar em algo, como, por exemplo, isso aqui são os quadros do Canva, né, então, isso daqui é uma máscara, esse M é uma máscara, e aqui, ó, eu tenho todo um objeto por fora que está contido dentro disso daqui, infelizmente, no Canva a gente não tem como criar essas máscaras, porém, dá para nós fazermos isso aqui no Figma, e depois, se for o caso, importar aqui para o Canva, ok? Então, eu vou digitar aqui, letra T, vou digitar também a palavra amor aqui, letra K, para poder aumentar o meu texto proporcionalmente, certo? Segurando o Shift, e nesse caso aqui, eu vou botar aqui um, deixa eu ver aqui uma fonte mais robustinha, só para a gente ver como que vai ser aplicado, ok? Não é uma aula de fonte de figa, mas já fiz aqui outros vídeos, depois dá uma olhada aí. Bom, o que acontece? Eu tenho isso daqui, eu quero colocar este dourado aqui agora dentro da questão da fonte amor. Para que isso aconteça, eu preciso então mover o meu objeto em questão, que é a fonte, para baixo daquilo que vai entrar nele, então, que vai entrar é o retângulo, deixa eu renomear aqui para dourado, cliquei duas vezes, dourado então por cima do meu objeto em questão. Basta selecionar os dois com Shift, botão direito, Use as Mascals, ok? Usar como máscara, e pronto. Agora, o objeto dourado entrou na palavra amor. Então aqui, você vê que agora eu até consigo movimentar ele aqui, e é assim que é criada a máscara. Nesse caso aqui, eu posso até selecionar os dois, apertar um Ctrl G, e ele vai agora agrupar para mim tudo isso daqui. Eu posso até digitar aqui agora, amor, e está aí. Agora, nesse sentido, ah, quero mover, quero inverter, quero trocar as cores. Abra aqui então o seu grupo, clique no dourado, você consegue até mesmo alterar aqui. Ah, eu quero mudar agora para verde. Então, se for o caso, você muda aqui para verde, você muda aí a textura do jeito que você quiser, ok? E aí, esse é o processo que a gente acaba tendo de criação aqui dentro, de máscaras dentro do Figma. A mesma coisa seria aqui. Então, eu vou copiar aqui a fonte amor, só para adiantar o nosso tempo, Ctrl C, amor, vou clicar aqui no frame 3, e Ctrl V, ó, ele acabou vindo junto com a máscara, deixa eu, é, vou ter que recriar aqui rapidão. Amor, botar aqui, coloco amor por debaixo da elipse, né? Então, aqui dourado, dourado, ó, o amor está aqui por detrás, está vendo? Deixa eu desligar aqui o olhinho para você ver, dourado, seleciono junto com o amor, botão direito, use as mask, e agora, ó, eu tenho aqui, aquele objeto, dourado, aqui, a mesma coisa seria com a textura, então, deixa eu deletar essa textura aqui, vou utilizar essa daqui, apertar aqui, letra T, amor, né? No caso, eu vou fazer o seguinte, vou apertar, letra O, ou melhor, vou fazer aqui uma, uma estrela, e vou colocar esse dourado dentro da estrela, então, está aqui a estrela normal, com as questões, posso aumentar, diminuir, enfim, depois se você ver as minhas aulas aí de Figma, colocar aqui a estrela por debaixo da camada da textura dourada, seleciono os dois, botão direito, use as mask, e aí agora, ó, eu tenho aqui a textura por dentro da estrela, se for o caso, eu posso exportar isso daqui lá para o Canva, e utilizar já isso daqui lá dentro do Canva, para fechar, vamos fazer aquela questão, que nós, que eu prometi para você, para te fazer a questão da máscara, eu clico aqui neste objeto, que é tipo uma meia lua, está vendo? Quase um eclipse aqui, e eu clico aqui nele, e dou um delete, assim agora vai manter, o objeto original, que é o dourado, né? Temos aqui aquele, o que nós exportamos lá do Canva, então, vim aqui em cima, vim aqui em dourado, está vendo aqui, ó, o objetinho em dourado aqui, vou clicar aqui, ó, e ele como está branco, não vai dar para a gente enxergar direito, deixa eu pintar aqui, nosso frame 4, preto, só para você conseguir ver, e agora eu quero colocar este dourado aqui, ó, deixa eu apertar o control aqui embaixo, só para mover ele certinho aqui, cortar, ó, aumentar aqui um pouco mais, isso daqui, colocar isto aqui dentro, da máscara, então você já sabe, que o dourado, no caso aqui, vou botar, é Canva, né, fonte do Canva, ou objeto do Canva, vou botar por de trás, dourado por cima, Canva embaixo, botão direito, e use as mask, ou você pode vir aqui, nessa meia lua aqui em cima, tá vendo, que é também a mesma opção, e aí agora, eu tenho, o dourado acontecendo aqui, se for o caso, eu posso fazer a mesma coisa, clico aqui no Canva, vem aqui em cima, está aqui aquele dourado, aqui, deixa eu, botar para cá, aqui, ó, está aqui o dourado, o dourado não, o Canva, vou pegar aqui a mesma, a mesma imagem aqui, o, a textura, ele já está por cima, do Canva, clicou aqui na textura, clicou no Canva, botão direito, use as mask, está aí, certinho, do jeito que eu preciso, que fique, ok, seleciono os dois, ctrl G, criei um grupo, dou uma aumentada boa aqui, e agora basta, por exemplo, eu no caso aqui, eu quero exportar isso daqui em PNG, cliquei no meu grupo, cliquei aqui em exportar, PNG, exportar grupo 1, no caso não é grupo 1, vou botar assim, dourado, finalizado, e agora, se for o caso, ou eu posso fazer minha composição, meu layout aqui no Figma, utilizando aqui as cores e tal, como eu já mostrei na aula de Natal, ou então você pode vir aqui no seu próprio Canva, e se for o caso, a gente substitui agora, então isso aqui já não é mais necessário, deleto aqui, pego aqui no upload, fazer upload, e está aqui, dourado, finalizado, e aí assim a gente consegue importar, criar coisas lá no Figma, e que depois a gente pode importar aqui dentro, do Canva, para que você continue fazendo, então as suas composições, tá? Há quem vai falar, ah, mas por que você não vai fazer aqui no Figma? Bom, você pode fazer, não tem problema nenhum, meu querido, minha querida, só que eu estou mostrando que, dá para você utilizar os dois softwares, sem problema algum, maravilha? Bom, é isso que eu queria ter mostrado para você, hoje eu te convido, não só deixar aqui abaixo nos comentários, o que você acha que faltou nesse vídeo, ou então, o que você achou, será que eu consegui te ajudar? Deixa aí nos comentários, diga também, quais são os outros efeitos, os outros vídeos, outras coisas que você quer aprender, tá? Lembrando mais uma vez, para você sempre olhar na descrição, curtir o vídeo, e se inscrever no canal, para que o YouTube consiga pegar, toda a quantidade de vídeos e conteúdos, que eu já tenho gratuitamente aqui, e te entregar de bandeja, para você assistir, beleza? Nos vemos então, no próximo conteúdo. Tchau, tchau!